Música Maravilha de volta com Rota, o mais topzera do horário do almoço, o programa que não esconde nada de você, aqui Marcos Cardoso Sinta-se meu amigo pessoal, até as 12h40 eu conto o que a selva de pedra nos reservou nas últimas 24 horas Bota o Marcos Api, bota o Marcos Api Bota o que meu filho? Bota o Marcos Api 9912111, continua valendo a sua participação dentro do Rota até as 12h40, tamo junto, bora lá, Disney Top 9912111, você que tá acompanhando o Rota agora, envia a sua mensagem, tira uma foto, televisão ao fundo, tira uma foto, tira uma selfie, manda pra gente Tá aí pegando a platada? Compartilhe, compartilhe a mesma conosco, tira uma foto, manda pra gente Esse é o Rota, aqui você tem vez e voz, o mais topzera do horário do almoço, programa que não esconde nada de você De já, eu agradeço de coração essa audiência fantástica que você nos dá diariamente Esse é o Rota Tá, 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 tá no ponto? Genitop 9912111, olha Daqui a pouco, daqui a pouquinho, dentro de instantes você vai acompanhar a história do Chico Filho O fato aconteceu no município de Timon, no vizinho estado do Maranhão A justiça, pelo menos é o que espera, principalmente as famílias desta mulher que foi violentada pelo neguinho dos teclados Bastante conhecido lá no município de Timon Há cerca de 10 anos, ele invadiu uma residência, manteve uma mulher e o seu filho sob a mira de uma arma de fogo E tanto ele, mas o comparsa, acabaram estuprando essa senhora Eu trago os detalhes dentro de instantes, nas lentes do Rota 9912111, eu quero a sua participação agora Vamos falar com a nossa audiência, esse é o Rota A onda agora é Rota Bora 9912111 A primeira, né? Boa tarde, seu programa é maravilhoso Gosto muito mais com a palavra Pastor, o senhor está começando a comer a boia aqui, viu pastor? Olha só, eu já lhe mostrei aqui as inúmeras mensagens que nós recebemos diariamente aqui A nossa audiência, parabenizando aqui o trabalho do pastor Dias E realmente o povo gostou, viu? O povo se sentiu impactado com o poder de Deus através da sua pregação aqui ontem E coisa boa Gosto muito ainda Gosto muito mais com essa palavra especial do pastor Me chamo Eliane, sou da Santa Maria Mando um abraço para todos da Igreja Santuário da Glória de Deus Um abraço para vocês Igreja abençoada, lá da Zona Norte da capital Bora 9912111 é a sua participação dentro do Rota, o mais topzera do horário do almoço O programa que não esconde nada de você 9912111 Você envia Eu vou te colocar direto no ar, né? A gente vai correr hoje Para dar tempo para colocarmos todas as interações Todas as participações que o povo nos envia Boa tarde Amo o seu programa, Carmen Lá da Santa Maria da Codipa Ô Carmen, um abraço para você Muito obrigado pelo carinho da audiência Muito obrigado por essa companhia Boa tarde, Marcos Sou seu fã Sou fã do programa Rota do Dia Você é top Chama aí o Carlos da Vila Operária Manda um alô para mim e para o colega de serviço, né? Me chamo Carlos Sou do Porto Alegre, mas trabalho na Vila Operária Vocês são top Bota o Carlos na tela grande Bota o Carlos na tela grande Bom dia Carlos, meu querido Tamo junto Você também é top Muito obrigado pelo carinho da companhia Muito obrigado pelo carinho da audiência Tamo junto Oi, boa tarde Peço oração por todos do bairro Santa Maria da Codipa Fico agradecido pelo momento de fé É Antônia, lá da Santa Maria da Codipa Sempre aqui acompanhando também o programa Ô Antônia Um abraço Muito obrigado pelo carinho da audiência Vamos lá Ivan Santores Ivan Santos Acredito que seja Ivan Santos Mostra aí minha foto Sou da Ambrósia Município de Timor Ambrósia, acredito que seja a comunidade Alguma comunidade rural Nasci por vizinhança lá do município de Timor Tá aí o Ivan Bota ele na tela grande Bota na tela grande Ivan Santos Tamo junto, viu meu querido Um abraço para você e para todos os amigos lá da comunidade Ambrósia Um abraço para a Raiane e a Olga Mostra as duas na tela grande aí Por favor, Tatio Tá aí acompanhando o Rota, vai Um abraço para vocês Que Deus possa abençoá-las hoje sempre Muito obrigado pelo carinho da audiência 9912111 É você nas lentes do Rota 9912111 A sua denúncia, a sua reclamação, a sua reivindicação Ao vivo Rota do dia O programa que não esconde nada de você Aqui você tem vez e voz, viu Queria que você pedisse Para o sítio Vou dar uma volta aqui no povoado Lages Tem um afrânio Aqui, eu não entendi direito Aqui que é um terror Aqui no povoado Lages Lages Acredito que seja zona rural do município de Timor Não é? Aí segue aqui a mensagem João Pedro e o Thiago Também ele cresce? Eu não estou entendendo direito Quando Pelo que eu estou entendendo Os caras aqui estão escovando as galinhas alheias Lá na zona rural do município de Timor Pelo que eu entendi aqui Essas pessoas são acostumadas a roubar os animais Dos moradores, dos criadores lá da região Pelo que eu entendi Tá bom? Um abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência Sou Carlos Eduardo Estou pedindo para você mandar um alô para a Eliane No Orgulho do Piauí Por favor Sou muito fã e adoro esse programa E manda também um alô para o João Carlos No bairro Angelim Um abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência Muito obrigado pelo carinho da companhia 9911-2111 Oi, boa tarde Manda um alô para a minha amiga A Guimar, lá do Cidade Bota a Guimar na tela grande, vai Aê Guimar sempre nos dando aqui carinho E todo o ar da sua graça aqui Dentro do hotel Boa tarde, Marcos Sou da Nova Alegria Sou fã sua Eu, a Shirley e minha filha, a Daniele Te amamos Estamos lá assistindo agora Um abraço para você, Shirley Muito obrigado pelo carinho da audiência Muito obrigado por essa companhia E por essa autorização Que você, que a família nos dá Para que possamos adentrar a sua residência diariamente Muito obrigado pelo carinho da audiência E pelo carinho da companhia Eu já vou já mostrar Boa tarde, sou o Antônio Nilo Aqui na Vila Irmã Dulce Estou ligado no Rota Está aí O Antônio Nilo Eu, querido, estamos juntos Muito obrigado pelo carinho da audiência Muito obrigado pelo carinho da participação Manda o resto da mensagem Tem mais gente aqui? A nossa audiência Deixa eu ver aqui O que foi? Está bom Olha, eu quero Mandar um abraço para o seu menino lá Para o nome dele Quero mandar para o seu Wilson Um abraço para o seu Wilson Lá no Jacinto Andrade Tem um coxo de piqui lá Um coxo de piqui Um abraço para você Para toda a sua família Ele é que é pai do Davi Cantor Fica bonito, né? Procura aí o Sérgio Mostra aí o Sérgio lá do Promorá Procura bem aí, Dintop Por favor O Sérgio lá do Promorá Está acompanhando lá o nosso programa Olá, Marcos Sou aqui da Pedra Mole Estou sempre ligado no seu programa E gostei muito do programa de ontem Da palavra do pastor O Dia TV está de parabéns Foi maravilhoso Um alô para a Gabi E toda a sua família na Pedra Mole O povo da Pedra Mole Muito obrigado pelo carinho da audiência Muito obrigado por nos receber aí diariamente Tá bom? Mandar um abraço aqui também Para a Doura da Vila Leonel Brizola Boa tarde, Marcos Manda um abraço para o meu irmão Está fazendo aniversário hoje O nome dele é Marcos Homem empresário lá, viu? É o Marcos das Kitnet Vamos ter um... Vamos ter uma imobiliária lá, viu? Lá no Parque Brasil 3 Eu amo muito todos os meus irmãos Adão, Manuel Filho e o Marcos Manda um abraço também para o meu pai O seu Manuel Adoro o seu programa E estou esperando a oração do pastor Tá certo Samuel lá de Timão Desejo muito sucesso para o Rota Chegou para liderar a audiência Parabéns para todos que fazem Uma ótima e excelente cobertura Todos os dias do programa Um beijo também para a Karine Lá da Chapadinha Sul Acompanhando a nossa audiência aqui no Rota Um forte abraço para o Edivaldo do Dirceu Edivaldo, meu querido Um abraço para você Marinho, toda rapaziada aí no Dirceu Sempre acompanhando aqui o Rota Que acompanha aqui todos os dias O nosso trabalho Acompanha todos os dias o Rota E mandou um abraço aqui para a esposa dele Tá mandando um abraço para a esposa É a Cássia Meu querido Um abraço para você, meu querido Ótima quinta Tamo junto, viu? Muito obrigado pela audiência Muito obrigado Por estar aqui Dando a sua graça aqui dentro do programa Um abraço para você E para toda a sua família Olha A história agora é a seguinte Você vai acompanhar O Neguinho dos Teclados É bastante conhecido lá no município de Timor Só que há alguns anos Ele, mais um comparsa Invadiu uma residência Isso lá no município de Timor Nesta residência se encontrava Uma mulher e uma criança O Neguinho dos Teclados Juntamente com o comparsa Os dois Estupraram Estupraram Esta mulher Que estava na residência Com um filho menor Tamanho da crueldade O tempo passou O Neguinho achou que estaria Que estaria salvo Das garras da justiça Mas a conta agora chegou A história é do garotinho da praia O player da Tati Show Nas lentes do mais topzeira Do horário do almoço Vai Conta aí garotinho da praia Marcos, nós estamos No estado do Maranhão Na cidade de Timor Onde a polícia civil Prendeu ao meio dia Da última quarta-feira O Marco Antônio Lima Ele é conhecido como O Neguinho dos Teclados Veja só Tocava na noite Em bares Em botecos aqui Da cidade de Timor Sempre a preços acessíveis Só que o Neguinho Ele tinha um crime Há 15 anos Ele entrou em uma residência Juntamente com outro homem Pelo telhado Rendeu uma criança Pegou a mãe da criança E estuprou Vejam só Enquanto ele estuprava Essa mulher O seu comparsa Com uma arma de fogo Apontava na cabeça da criança Nada a mulher pôde fazer O comparsa Foi preso Já foi até solto Hoje Usa uma tornozeleira eletrônica Como você fala Wi-Fi E mais O Neguinho Estava solto Continuava Tocando nas noites E nos finais de semana Aqui na cidade de Timor Só que ele Quando menos esperava A polícia foi lá E capturou Na comunidade São Benedito A 40 quilômetros Aqui Da cidade De Timor Está preso Graças Ao bom desempenho Da polícia civil Você vai saber De mais detalhes Agora no programa Rota do dia A realidade da selva de pedras Neguindo os teclados Há aproximadamente 15 anos atrás Junto com outro elemento Eles destelharam Uma casa E entraram Dentro da residência Armadas de revolver E renderam A filha De uma senhora Com arma de fogo E exigiram Que essa mulher Mãe da criança Praticasse Atos sexuais Com eles Então Os dois A estupravam Sempre Enquanto um A estupravam O outro Ficava com a arma Na cabeça Da criança E os dois Cometeram esse ato O Mamá Que era o parceiro dele Já foi preso Um pouco tempo Depois do crime Mas faltava ele Que foi preso Hoje na zona rural Pelo grupo de pronto emprego Da regional Como é que foi feito Esse monitoramento Até a captura Desse estuprador Então O Neguinho dos teclados Os policiais Usaram na história Cobertura Dizem que queriam Contratá-lo Para uma festa Então Foi marcado um encontro O neguinho dos teclados Compareceu E foi dado Voz de prisão Isso quer dizer que Durante esses 15 anos Ele O compasso Estava preso Mas ele Realizando Eventos Tocando na noite É um músico Que não tem muito nome Mas que fazia Suas festinhas No interior E tudo mais No momento Ele tentou Alguma reação Ele já conhecia Que estava respondendo Para o centro Eu já sabia Que estava respondendo Que tinha condenação Porque o rapaz Parceiro dele Inclusive Já se encontra Em liberdade Usando a tornozeleira E ele é E aguardava ele Ser preso A morosidade Da justiça É realmente Uma desgraça O neguinho dos teclados Estuprou De forma covarde Violenta Uma senhora Na frente do filho E a justiça Demorou 15 anos Para colocar O neguinho dos teclados Atrás das grades Aí você me pergunta Marcos Cardoso Esse ninja Fugiu? Ele foi para São Paulo? Ele foi para o Rio de Janeiro? Ele foi Saiu do país? Não O neguinho dos teclados Continuava exatamente Vivendo em Timon Como se nada Tivesse acontecido Inclusive Fazendo shows Shows que eram Divulgados Em via pública Lá no município E através dos veículos De comunicação Lá no município De Timon Quer dizer Todo mundo sabia Onde estava o neguinho Estuprador Todo mundo sabia Mas contudo O neguinho Eu vivia tranquilamente Como se nada Absolutamente Nada Tivesse acontecido O outro envolvido No fato O parceiro do neguinho Que também estuprou Essa senhora Na frente do filho Se encontra Na condicional Circulando tranquilamente Com wi-fi de ninja Na perna Despreocupado Como se nada Tivesse acontecido E você quer saber De uma verdade? Aceita comigo Daqui a alguns dias O neguinho dos teclados Vai estar solto E vai estar tocando Nas serestas Nas festas Lá em Timor Como se nada Tivesse acontecido Eita país de Moro Baixo Viu? Olha Depois dessa Está na hora De a gente Ter um refrigério Através da palavra Do Senhor Com o pastor Com Para cá Está na hora De a gente ter É tanta notícia difícil É tanta violência Na sua grande maioria De forma gratuita É tanta perversidade Que a gente fica Às vezes pensando A gente chega a pensar Será que Será que tem jeito? O povo Precisa De amor Amar o próximo E Reconhecer O Senhor Jesus Cristo Como seu único Salvador Uma palavra agora O pastor Dias Para a gente dar Nesse momento de fé Dentro do Rota Vamos acompanhar Olá amigos Aqui fica o meu forte abraço Muita paz Para os meus amigos De Teresina E de todo o Piauí A Bíblia Sagrada Diz que Jesus É o príncipe da paz E quem sabe Você está precisando Encontrar essa paz E ele quer Ajudar você A vencer os problemas Essa dificuldade Que tem cercado A sua vida Que sozinho Você não tem conseguido Por isso Mande o seu pedido De oração Aí no número do WhatsApp Nós vamos estar orando Cobrindo a sua vida Com orações Para que Deus te abençoe A cada dia Vamos orar Eu quero orar Para você Nesse momento Em nome do Senhor Jesus Meu Deus E meu eterno Pai Eu sei que nessa hora Meu Deus Famílias estão unidas No horário do almoço Acompanhando esta oração Outros no trabalho Esse que acompanha esta oração Meu Deus Dê a paz a ele Dê o livramento Quebre as algemas Liberte essa criatura E dê forças E dê paz Em nome de Jesus Eu te peço E te agradeço Amém E graças a Deus Essa foi a minha oração Aqui fica o meu forte abraço Nosso endereço Ali na Grande Santa Maria da Codipe É na Rua Monteverde De frente à Praça Do Parque Fimino Filho Fico com o programa Rota Que é um sucesso Santa Maria em toda Manda um abraço para você Toda a igreja Admira esse programa E eu agradeço a oportunidade Olha mais uma vez Agradecer ao Pastor Dias Da igreja Lá na região Da Santa Maria da Codipe Que realmente vem fazendo Um trabalho extraordinário Pense Um trabalho como esse Num lugar Onde O tráfico de drogas Muitas vezes Acaba seduzindo os jovens As nossas crianças Pessoas que estão vivendo Exatamente Desses CNPJs do Capeta Quando nós recebemos aqui O pastor Que nos traz Essa mensagem de fé Uma mensagem Do Evangelho Do Senhor Para a sua vida Eu fico muito feliz Porque eu sei Que a nossa audiência Fala diariamente Com inúmeras pessoas Que estão passando Por problemas De ordem sentimental De ordem financeira E tem muita gente Sofrendo Devido a esse Tráfico De drogas Que vem invadindo A nossa capital As periferias Estão cheias De bocas de fumo Aí você me pergunta Marcos É uma boca de fumo É somente uma boca de fumo Uma boca de fumo Que vicia O teu filho Que vicia Alguém querido Da tua família E gera Um sofrimento Um sofrimento Não só Para aquela pessoa Que está envolvida Exatamente Nesse meio Mas para toda a família A droga Vem dizimando As famílias E muita gente Que me acompanha agora Através do canal 23.1 Aqui através Da Udia TV Sabe do que eu estou falando Porque tem alguém Passando por esse problema Dentro da família E eu fico muito feliz Quando o pastor chega Eu sempre falo Que o programa Traz a realidade Da selva de pedra E a realidade da selva de pedra É dura A realidade da selva de pedra É marreta Todos os dias Nós colocamos aqui Situações Que nos fazem Refletir Em relação A perversidade Do ser humano Onde chegamos Perdemos alguns dias atrás O jornalista Boechat Uma das vozes Digamos De maior credibilidade Desse país Da Band E um detalhe Me chamou a atenção Uma senhora Que tentava O helicóptero Antes de cair Todo mundo sabe da história Bateu Em uma carreta O motorista da carreta Ficou preso As ferragens E aí uma senhora Que passava de moto Foi lá pra tentar socorrer Um monte de gente É algo pra mim Meio que sádico Um monte de gente Ficou ali Olhando aquela situação Tirando foto Quer dizer Ninguém Teve Pelo menos A coragem De tentar salvar De tentar auxiliar Naquela situação Então Todos os dias Eu me pergunto Pra onde nós estamos andando Tá cada dia mais difícil Mas infelizmente Essa É a realidade Da selva de pedra Bota o marco zap 9-9-11-21-11 Continua valendo A sua participação Até as 12h40 Eu conto pra você O que a selva de pedra Nos reservou Nas últimas 24 horas Eu vou fazer o seguinte Você vai me dar um tempo Eu continuo dizendo Não ouse a tocar no controle Porque se você tocar no controle A mão cai Eu vou pro intervalo Tô só beber uma água E tô voltando Já já Espalha pra todo mundo Que a onda agora é Rota Intervalo Eu volto já Segura Roda agora é rota Não Transcrição e Legendas Pedro Negri